Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Ala e no vídeo de hoje pessoal vou estar mostrando pra você como está fazendo a instalação desse rádio V06 ou vocês depende de como você quiser pronunciar. Estou ensinando pra vocês como está fazendo a instalação dele fio a fio pra você não estar errando. Vou estar passando nos cards do vídeo também o unbox que eu fiz dele, tá pessoal? Mostrando cada detalhe e dando minha opinião pra você então confere lá pra você que está interessado nesse aparelho de rádio que vai ser muito bom tá? Vou estar dando algumas dicas nos comentários top pra você, tá? Se você não é inscrito no canal se inscreva aí embaixo, deixa aquele like aquele joinha pra fortalecer no canal o vídeo também, tá galera? Então é isso pessoal, sem enrolação, bora pro vídeo? Então galerinha no vídeo de hoje a gente vai estar aprendendo a instalar esse aparelho de rádio aqui, tá pessoal? Da V06 ou da vocês, tá? Então é bem simples, eu vou estar ensinando pra vocês aí, ó, esse modelo aqui tem um vídeo aí que eu postei que eu vou estar passando nos cards do unbox dele tá? Você pode estar acompanhando também hoje eu vou estar mostrando a instalação dele então vai ser um vídeo mais explicativo então é isso, bora aprender como tá instalando esses dois chicotes aqui? então galera, é... a instalação desse rádio é dividida em dois chicotes, tá? Muitos rádios hoje em dia a gente usa essa forma de instalação porque é mais prática, não confunde quem tá aprendendo, tá? vamos estar começando por esse chicote que tem menos fios até pra não confundir vocês e a parte mais importante da instalação que você tem que prestar mais atenção, né? então vamos lá é... pessoal esse aqui é o chicote de alimentação, tá? é o chicote que dá energia é o chicote que você mais tem que prestar atenção, tá? então vamos começar aqui, ó fio preto pessoal, pra que serve o fio preto? Alan, pessoal, é o seguinte é... fio preto a gente liga no negativo da bateria ou na carcaça do carro sim se você não tiver um tímido pra estar testando achando as energias que muitos dos rádios já vêm ali antes que encaixam você vai estar puxando o fio direto da bateria no negativo e ligando lá negativo é o que, Alan? é aquele menos, pessoal você abre o capu lá vai ter a bateria do seu carro vai ter o mais e o menos o menos é o negativo então você vai estar chegando com o fio até lá aumentando ele e chegando até lá ou também aumenta o fio e pega a carcaça do seu carro um parafuso ali bom e aperta e coloca se possível até um olhar, ó fechou? agora, o que a gente vai ter? vai ter o fio amarelo tá, pessoal? que é da casinha aqui, ó que pula uma e tem o amarelo o amarelo, pessoal, é o positivo direto o que é o positivo direto, Alan? você não fez o ligão negativo direto da bateria lá no menos? o amarelo agora é o mais da bateria você vai estar puxando esse fio ligando até direto da sua bateria no mais tá? lembrando, vai colocar um porta fusível nesse amarelo aqui perto da bateria porque caso de algum curto e tudo vai estar protegendo o seu rádio e seu carro então, fio amarelo você vai ligar direto da bateria nada de puxar nem outra parte do carro é direto da bateria para não ter problema pronto fio vermelho que também é um positivo antes que você confunda aí e me xingue ou deixe nos comentários fio vermelho, pessoal também é um positivo porém esse modelo de rádio aqui, ó quando você desliga ele, ó vai ver, ó vou mostrar para vocês só uma vez apertei vamos ver se ele desligou esse modelo de rádio quando você desliga ele, pessoal ele fica com as horas ligado não tem como desativar então, tá aí um segredo esse vermelho aqui se você ligar ele direto junto com o amarelo vai funcionar o rádio sempre igual tá ali porém, quando você desligar o rádio o visor vai ficar aceso então, esse vermelho você tem que fazer o seguinte ou você liga o vermelho no pós-chave do seu carro que é o jeito certo original você vai ter que achar o pós-chave do seu carro o que é o pós-chave? pós-chave é quando você vira a chave chega 12 volts então, vai chegar aqui 12 volts mas quando você desvira, corta aí você vai ter que ligar aqui ou também se você não souber e tudo você vai colocar uma chavinha vou deixar até passando nos cards um vídeo aí vai colocar uma chavinha tic-tac para ligar e desligar aí aquele visor vai apagar tudo tá bom, pessoal? mas na dúvida liga o positivo que é o vermelho e o amarelo junto e vai ficar com o relógio aceso só a bateria for ruim vai descarregar fechou? vou deixar ele ligado aqui o ledzinho é bem bonito sobrou o fio azul fio azul, pessoal é o remote remote é o quê? remote é o fio que a gente liga nas antenas elétricas ou no módulo tá? então esse remote esse fio azul aqui a gente vai estar ligando ele ou no módulo no remote quando você precisar de usar o módulozinho aí, ó tá vendo? que tem um remote aqui dentro que é um fio azul pra acionar o módulo você precisa do remote então você vai estar usando ele ou na antena elétrica também pra estar acionando a antena então é isso, pessoal feita a instalação de energia desse chicote tá pronto te ensinei a instalar todos esses fios agora a gente vai partir pro outro chicote que é áudio pessoal esse último chicote aqui que tem esses oito fios coloridos confunde a cabeça, né? mas eu te falo que esse chicote aqui é o mais simples e é mais é mais impossível de você estar errando e queimando, tá? seu rádio então esse aqui você pode focar aí mas o principal foi aquele ali, ó se eu preciso volta o vídeo aperta pause e ver de novo porque aquilo ali você tem que prestar muita atenção aqui agora é bem simples eu vou ensinar pra vocês que não tem segredo vocês vão perceber que esse chicote aqui, ó ele tem quatro cores roxo, cinza, branco e verde única coisa que diferencia as cores que elas não são iguais que todas as cores tem uma lista preta um dos fios pra identificar positivo e negativo lembrando o positivo é os que tem lista preta tá? que é o despolarizado enfim aqui a gente tem quatro pares de cores não, Alan? mas por que quatro pares de cores? porque tem duas cores iguais? você não tem quatro alto-falantes no seu carro original normalmente um carro popular aí não tô falando esses carros de luxo não aqui porque carro de luxo você não vai nem pôr um rádio desse carro popular normalmente a gente tem quatro alto-falantes dois nas portas dianteiras e dois nas traseiras ou dois naquelas orelhinhas lá atrás então cada par de cor aqui é um fio pra você ligar num alto-falante simples, né? um exemplo você vai pegar um roxo com roxo com lista preta aqui ligar num alto-falante de uma porta sua com cinzas nem o outro os brancos nem o outro verde em outro então é isso pessoal muito simples ou também se você precisar ligar módulo você vai estar puxando desses fios de áudio fio de áudio é o que, Ala? fio de áudio pessoal que sai som nesses dois fios aqui se você ligar um alto-falante de teste vai sair som quando estiver tudo instalado e tocando entendeu? é bem simples pessoal mais simples do que a energia feita a instalação de energia conectou já vai estar ligando daquele jeito aí você vai só conectar o chicote e ligar um fio por um simples tá vendo? não tem segredo algum muito fácil a instalação né? pra você que perdeu o chicote quer conferir as vias tá aí ó talvez você tava de olho na minha mão aí pra conferir o chicote apertando pausa dando zoom tá aí pra vocês facilitar a sua vida tá galera? bem fácil não tem segredo se você quer conhecer mais desse rádio eu passei nos primeiros do vídeo no card aí um vídeo do unboxing que eu comento de cada detalhezinho dele esse vídeo aqui eu vou deixar mais específico pra instalação mas não tem segredo é bem fácil de instalar aí ó qualquer um consegue fazer em casa porque não tem segredo tá galera? então é isso aí mas qualquer dúvida que você tiver deixa nos comentários também que eu vou tá te respondendo com o maior prazer porque o intuito do canal é ajudar vocês tá? e é isso chegamos ao final de mais um vídeo espero ter te ajudado qualquer dúvida dica, informação deixa nos comentários aí embaixo que eu vou tá ajudando você e vou tá te respondendo também tá galera? é isso brigadão até a próxima é isso aí é isso aí